Amores, tudo bem com vocês? Liliane Fernandes e hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui para o canal e esse vídeo que eu vou fazer hoje é um dia limpando a casa, um dia da minha rotina na verdade hoje eu vou limpar a casa, fazer almoço, lavar roupa, tudo um dia, tudo sobre eu, como eu faço minhas coisas e vamos para o vídeo Bom meus amores, agora eu vou botar roupa aqui no pinto para bater e enquanto isso eu vou explicar gente, eu fiquei muitos dias sem lavar roupa eu fiquei muitos dias sem lavar roupa porque aqui chove e como todo mundo sabe minha casa ainda não tem quintal, não está pronto a quintal da minha casa e eu não tenho aonde estender se daqui chover eu fico sem lavar roupa foi o que aconteceu agora, eu fiquei uma semana sem lavar roupa o normal que eu fico é dois a três dias sem lavar roupa e aí enfim, fiquei mais de uma semana sem lavar roupa aí aguentou, aí agora eu vou lavar aqui vou encher aqui o tanque e deixei que eu volto para a gente falar melhor, tá bom? bom, já deixei a roupa batendo aí agora eu vou organizar a cozinha primeiro porque é sempre como eu faço, tá bom? então fica comigo, vai lá tô organizando, eu tô organizando agora em cima da geladeira porque eu gosto, eu não tenho espaço para colocar açúcar, café, essas coisas então eu boto em cima da geladeira mesmo, tá bom? agora eu vou organizar o quarto dos meninos bom gente, já organizei o quarto dos meninos, já organizei a cozinha, agora a gente vai passar para a sala então é uma bagunça porque ontem Maria vomitou tudo, mas Pedro, tá bom? então vamos... aqui é onde eu moro gente, o que mais tem é poeira e por causa que a casa não é revocada e tal e também porque entra muito vento da rua e a rua não é toda calçada aí que estrada eu vou organizar aqui, quando eu organizar eu volto porque é muita coisa, tá bom? meus amores, eu já organizei a sala, já arrumei, como vocês podem ver que tá tudo arrumadinho, ó aí agora, o que que eu vou fazer? eu vou lá para a cozinha, organizar a cozinha e já já eu volto também não tá cedo ainda, eu vou lavar os pratos aqui organizar, tô fazendo café, pra poder dar café a Pedro e aí eu vou lavar os pratos e vou explicar para vocês o que você está me perguntando lá no meu Instagram o porquê do meu marido estar desempregado eu vou responder para vocês agora é... como todo mundo sabe, nós estamos em meia pandemia e meu marido, ele não trabalhava de carteira assinada ou em alguma firma e aí, o que que aconteceu? no meio dessa crise, da pandemia as pessoas que ele fazia bico porque quem não sabe, o meu marido é ajudando de pedreiro e aí... e aí, ele não arruma mais ele não tá arrumando mais trabalho aí, ele tá desempregado eu tô, tipo, ajudando ele dentro de casa mas não dá, né? aí, eu ainda não tô ganhando do YouTube porque eu tô muito pouco inscritos e... a gente tá se virando como pode eu vou adiantar aqui que eu vou lavar depois eu volto pra fazer o almoço aí, tá respondidas as perguntas que vocês me fazem lá no meu Instagram, tá bom? vou adiantar aqui e no instante eu vou preparar a comida a roupa tá batendo ainda porque são muita gente Maria... é... ela vomitou a noite toda e... ela vomitou nos lençóis no lençol, o adredom e aí, o que que acontece? eu vou ter que lavar tudo, né? agora deixa que eu volto deixa que eu volto com vocês é... assim que eu terminar aqui eu volto pra poder fazer a... o almoço pra vocês verem, tá bom? gente, o café vai ser coado pelo meu marido me desculpa eu falar eu não sei coar café eu coo café muito raro então ele vai coar pra mim tá? pra gente poder dar café a Pedro e tomar café também isso aí gente, o café tá pronto porque ela não sabe fazer café o café dela é mijo de jegue não tem quem vê com o café dela o café dela é mijo de jegue puro então pra eu fazer um cafezinho e por isso você me esculpa na frente das câmeras, velho poderia dizer assim não, ela faz café boa mas eu faço, né? pronto, agora o café já tá coado vou dar café a Pedro e neste instante eu volto pra falar com vocês bom gente, agora eu vou fazer o almoço como eu falei desculpa a simplicidade da comida porque meu marido está desempregado como eu já tinha explicado no vídeo e desculpa é isso vamos lá eu vou coger agora o arroz meu escorredor é muito chique desconsidere essa zoada desses cachorros, tá gente? me perdoa bom é... arroz já vai pro fogo é o sal assim gente, desculpe vou pela simplicidade é sério da comida, tá bom? me desculpe mesmo mas pior é se não tivesse nada, né? mas tem, graças a Deus eu vou adiantar aqui e já já eu volto pra conversar com vocês de novo bom gente eu já bati o tempero do feijão já vou botar pra cozinhar o tempero do feijão e já cortei o frango o frango já está aqui cortado o frango não, o peito, né? é a minha coisa vou machucar aqui pra poder temperar o frango e rapidinho eu volto pra vocês bom gente, já temperei o frango ó gente, desculpa se o áudio fica um pouco longe, tá bom? já temperei meu frango pra poder fritar desculpa também minha cabeça dá pra me ver ainda? e já fiz o arroz só foi o feijão agora que já está o tempero ali pra poder quando ele cozinhar e agora vamos terminar de limpar a cozinha depois quando eu terminar de limpar a cozinha eu vou estender as roupas tá bom? que já deixei ali batendo já está quase terminando também vamos lá varrer a cozinha gente, agora eu vou estender as roupas que eu falei ainda tem um tanto lá batendo e daqui a pouco vamos lá e outra eu vou estender aí você fica aqui comigo, tá bom? bom meus amores como vocês podem ver aqui foi o tanto de roupa que eu já lavei hoje fora os adredons e as outras coisas que eu acabei de de estender a casa ficou desse jeito aqui como vocês podem ver já limpei toda Pedro ó aqui é a cozinha já fiz ali o almoço vou tampar a panela o almoço é simples mesmo fiz um frango frito um arroz e o feijão o feijão o feijão é simples, tá? já arrumei o quarto dos meninos tá vendo? arrumei a lei de Deus brinquedo de Pedro aqui é o meu quarto eu não tinha mostrado arrumando porque Maria estava dormindo aí não deu pra me mostrar muito aqui é a área que eu guardo as coisas tal o rodo essas coisas aqui é o banheiro que eu acabei de limpar como eu lavo roupa aqui dentro eu acabei de limpar tá vendo? mãe desculpe porque tá sem energia bom meus amores esse foi mais um vídeo pro canal espero que tenha gostado se gostou deixe seu like compartilha se inscreve aqui no meu canal ativa o sininho de notificações pra você não perder nada e receber tudo em primeira mão assim que eu postar e muito obrigada e até o próximo tchau